Música 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 O sorteio vai funcionar da seguinte maneira Música Nós pediremos Música Música A cheia, meu a chis Cada companheiro de leão ou domador presente diga um número E a partir desse número o Cláudio passa realmente qual foi o número que foi a minha Anúncia, diga o número Por quê? Então, número 7 somado com 2 da 9 Quem é o 9 aqui? João da Silva Santos Já não foi Então tem mais alguém que vai ter mais sorte Se não teria, vai ter mais uma possibilidade Alice Número De 1 a 31 Marilu Marilu, Número 15 23 Marilé Marilé Ali vai melhor o rosso marilu Marilé Ali vai melhor que couro roxo ou rosso marilu É? É, o branco pega a cor de fundo daí Então daí eu nem vou hoje, pego tudo amanhã Eu vou patentear Então tá bom, mas tá O que é o número 3? O número 3? Então vamos... O número... 10 10 mais 3, 13 13 Alice Se, por acaso, repetir o número sorteado, a gente passa pro primeiro a frente, certo? Se repetir o número 13, vai ganhar o número 14. Se já tiver sido sorteado, vai o número 15 e assim sucessivamente. Joel, o número... 1 a 31 19 19 Menos 7 12 12 Quem é o número 12? Joel Bumpo Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Maria de Lourdes Diz o número pra nós 28 28 28 Mais um, número 29 29 Emerson Emerson Quem é Emerson? Quem é Emerson? É meu filho Dezenove Roberto Roberto Belquis Bacila Já foi Ah! Pizaram o tempo! 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 17 17 17 17 Yoko Guida Aaaaaah! Aaaaaah! Pizaram o tempo! Pizaram o tempo! Pizaram o tempo! Pizaram o tempo! Parabéns! Pizaram o tempo! Eles fazem o esquema de somar! Então não é o número de somar! Então não é o número de somar! Diz o número para nós! Eu não sei quanto para mim 19 Pizaram o tempo! Pisar! Lúcia, diz o número de trânsito Quinze Quinze mais quatro, dezenove Dezenove já foi Vinte Maria de Lourdes Maria de Lourdes Número Um a trinta e um Vinte Doze Já foi Alí que já foi Advonzil, Advonzil Hilbert Uma lembrancinha Oi Oi Menemice Número Dezoito 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 Menos um, dezessete Dezessete Dezoito 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 Para agora Cazuco 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 Hã? Dezoito Dezoito Move. Já foi. Mais perto da onde? 20. Mais perto da onde? 22. Lá embaixo? Lá embaixo. Mas aqui não é de bebida? Não. 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 Ah, 200. Ah, 200. Não. 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 13. 13. Menos 3. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Oi, que lindo. Oi, que lindo. Amei, adoro. Amei. Obrigado. Estatuto. Para atender uma exigência legal aí. E precisamos fazer uma assembleia. E nessa assembleia nós temos que ter dois terços dos associados presentes. Então nós vamos fazer um adiantamento dos presentes nessa assembleia. E eu solicito que os associados do BATEL que estejam aqui presentes, já deixem o seu nome CPF assinado aqui nessa lista. Se você já assinou, excelente. Então, quem não assinou ainda, por favor, venha aqui assinar depois. Eu queria complementar a questão dos estatutos. Eu distribuí pela internet, pelo e-mail do nosso site BATEL, uma cópia da proposta de estatuto a ser modificado. Eu gostaria que cada um de vocês entrasse, visse o documento, analisasse e mandasse sugestões para a gente poder fazer as discussões via internet. Ok, gente? Muito obrigado. Me dá um nome. Eu não consigo terminar aqui comigo. Eu sou meu nome. Eu sou meu nome. Pessoal, eu quero agradecer os que estiveram apoiando o projeto Meu Professor, Meu Exemplo. É, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Joel. Você se empenhou bastante. Obrigada aos que estiveram. Hoje já fechei todos os prêmios com os diretores que ganharam viagem para a Foz do Iguaçu. Muito obrigada. Obrigada à Itaipú, a visita da Itaipu. Todos os professores vão receber os códigos de acesso às ferramentas da Microsoft, os alunos já receberam. Então hoje eu fechei tudo. e quero agradecer muito e no ano que vem na época do professor não será mais a minha gestão mas eu vou deixar o projeto pronto para quem me suceder e conto com o apoio de todos novamente tá? As crianças o projeto é meu professor, meu exemplo em cujo bojo está inserido o concurso de redação porque devo respeitar arroba, o ou a professor, arroba o ou a para dar uma conotação jovem e moderna As crianças ganharam kit Microsoft e laptop Estamos felizes Obrigada por mim Obrigada Obrigada A convenção O que? O que? Alô, alô? Por favor, alguns companheiros na hora de pagar o almoço, nós ficamos bebendo 5 reais no troco. Quem tem anotadinho atrás do recibo de 5 reais, por favor, venham até a agenda para retebê-los. O que? O que? O que? A gente está devendo mais, né? A gente está devendo muito tempo. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado.